Perto de cinco dezenas de franceses de origem afegãs chegaram a Doha, no Qatar, a bordo de um dos primeiros voos provenientes de Cabul, desde o fecho do aeroporto da capital do Afeganistão e do fim da evacuação norte-americana. A bordo seguiam 158 pessoas de nacionalidade norte-americana, alemã e canadiana, entre outras. Estar simplesmente no Afeganistão era um perigo, porque não sabíamos se iríamos sobreviver no dia seguinte. Era a vida dia após dia. A ONU condenou o que classificou de uma resposta cada vez mais violenta dos talibãs contra os dissidentes e jornalistas, nomeadamente nos protestos que têm tido lugar no país para exigir maiores liberdades e o respeito dos direitos das mulheres. De acordo com as Nações Unidas, combatentes talibãs mataram pelo menos quatro pessoas em manifestações recentes. Esta sexta-feira, o exército norte-americano deu pela primeira vez acesso à imprensa à base de Fort Bliss, em El Paso, no Texas, que alberga perto de 10 mil afegãos resgatados do país, numa operação classificada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos como histórica e sem precedentes. Menos sorte têm os milhares de afegãos que ficaram à mercê dos talibãs, como as cerca de 200 famílias, que vivem atualmente em condições extremamente precárias num parque de Cabul, depois de terem fugido das respectivas províncias durante a ofensiva dos islamistas para recuperar o controle do país. A situação é também difícil para dezenas de famílias afegãs, muitas com crianças pequenas, que acampam na Bósnia junto à fronteira com a Croácia, na esperança de conseguir entrar na União Europeia antes do inverno.